sala de guerra, lá na Casa Branca, uma super reunião, notícia urgente, publicada no dia 10 de outubro de 2017 Donald Trump convoca os generais americanos na Casa Branca para uma sala de guerra sobre a Coreia do Norte Donald Trump realizou uma reunião sobre a crise nuclear da Coreia do Norte no famoso salão da situação na Casa Branca em meio a temores de guerra diga-se de passagem, o silêncio percorre as mídias acerca da Coreia do Norte todo mundo fica apreensivo pelo fato de não saber o que possa acontecer a gente fica tudo apreensivo e de repente sai essa notícia que os Estados Unidos estão em reunião com os seus generais e políticos importantes lá na Casa Branca os generais americanos e altos políticos incluindo o general James Metz e o secretário de Estado Rex Tillerson estão em reunião hoje em Washington você vê por aí que não é uma reunião pessoal de brincadeira não é uma brincadeira, não é uma brincadeira, não é uma brincadeira ontem o general James Metz divertiu que o exército dos americanos fique pronto para uma guerra se possível com a Coreia do Norte no entanto os americanos disseram repetidamente a diplomacia é uma solução pacífica é a principal opção para acabar com o conflito com o Kim sim, a diplomacia é o caminho melhor a se percorrer porém eles não sabem qual será a atitude de Kim Jong-un por isso eles já estão se preparando como disse James Metz e agora saiu hoje essa notícia que eles estão em reunião uma reunião super secreta aí secreta sim entre eles, ninguém sabe detalhes dessa reunião sabe que é sobre a Coreia do Norte que é sobre Kim Jong-un ainda não se sabe o que foi discutido durante a reunião mas vem depois de que Trump advertiu que o mundo está na calma antes da tempestade o porta-voz do departamento do estado confirmou a reunião na sala da situação em uma conferência de imprensa esta tarde ele confirmou que a Coreia do Norte era um dos temas juntamente com a Turquia e Irã os especialistas especularam que a reunião poderia ter sido para discutir a resposta a todos os testes de mísseis da Coreia do Norte eminentes com receio de um lançamento em 18 de outubro também o presidente americano também disse uma coisa funciona com a Coreia do Norte no caso ele estava falando acerca de guerra e criticou os últimos 25 anos de política pacífica com a Coreia então super reunião, o BBT ligado então não tinha como deixar passar batida essa informação algumas informações não convém o BBT passar porque se trata de notícias que eu já falei aqui no canal eu procuro não trazer notícia repetida mas só notícias que viram trazer um antes e um depois para você para que você tenha continuidade nas matérias a se tratar da Coreia do Norte e dos Estados Unidos e agora o Irã também nessa corrida por CBMs e armas nucleares tá